E depois de 11 anos de espera, o Rio de Janeiro pode gritar campeão brasileiro de futebol de areia. Na final entre Rio de Janeiro e Bahia, os goleiros abalharam bastante. No fim, deu Rio. 2 a 1. Terceiro título do Rio de Janeiro. A 13ª edição do campeonato foi realizada em Serra, no Espírito Santo.